Na última Brasil Game Show estivemos com uma das maiores cosplayers do universo, ela é Nádia Sônica. Nádia, você está gostando do Brasil? Sim, na verdade, eu não vi muito, porque eu estive no show o tempo todo, mas o que eu vi, eles me disseram que estava muito quente, e na noite foi fria, mas quando eu cheguei aqui, foi a chuva, e eu não esperava isso, mas foi muito bom, e a comida é gostosa, eles estão falando sobre pizza, a pizza é muito gostosa aqui, e barbeque. Barbeque? Sim. Conte um pouquinho pra gente o seu trabalho na CD Projekt Red. Bem, como você sabe, como alguns de vocês sabem, eu estou misturando characters do Witcher 3, eu fui Triss Marigold, então, agora eu fui, é um jogo de cartas, e agora eu ainda estou sendo Triss, eu estou tentando fazer a DLC de uma das DLCs do Witcher, do Witcher 3, mas agora eu estou trabalhando com eles, como a Comunidade Comunidade Comunidade, e para a América Latina, e ainda estou cosplaying como Triss, e vai ser assim, para sempre e sempre. De todos os seus cosplay, qual é o seu favorito? O meu 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 favorito?